Nath Mega Sena? O seguidor que fala isso, quem ficar vai ter sorte grande. Um casar com ela vai ter a sorte da Mega Sena. Prazer, Nath Mega Sena. Oh, meu Deus. Olha o que o seguidor foi falar, vó. Vó, vó, pena que eu não conheci ele. É o senhor de idade. Senhor de idade? É o Nath Mega Sena, vó. Ai, gente. A vó falou assim, nossa, que estranho. A gente tá falando da mesma pessoa? Ele me elogiou tanto. Aí a vó, a gente tá falando da mesma Nathália? Né, vó? É, nossa, maminha, essa olhada dele, maminha, não sei o que, maminha, não sei o que lá. Falei, eu acho que nem eu tô falando da mesma pessoa, não. Não falei nada, não, tô brincando. Nossa, eu queria falar. Olha a vó, nem protegeu. Desfazer da minha neta. Tchau.